Sr. Presidente, nobres pares, esse é um projeto muito importante e eu quero parabenizar, Citon, quero te parabenizar, porque sei do teu comprometimento com o esporte em Caxias do Sul, a gente vê na prática o quanto vem evoluindo, poderíamos falar aqui dos investimentos históricos realizados no Fies Sport e de tantas outras ações que acontecem no município de Caxias do Sul. Então, esse projeto é muito importante, porque ele vem para consolidar uma prática que na realidade já existe, é importante salientar que o Banco do Esporte já existe, você que está em casa nos acompanhando, que gostaria de contribuir, de colaborar, doando materiais em bom estado, para que mais crianças possam ser beneficiadas, e a gente não tem dúvidas do quanto o esporte muda vidas, a gente costuma dizer que realmente as pessoas que praticam o esporte adotam um estilo de vida, né, vereador Felipe, diferenciado. Então, quando a gente incentiva o esporte, quando a gente dá opções de lazer, quando a gente trabalha a cooperação em jogos em que se dependem uns dos outros, a gente está aí trabalhando para uma comunidade, para uma sociedade melhor. E eu fico muito feliz de, juntamente com o vereador Felipe, estar propondo isso de forma oficial na legislação do município de Caxias do Sul, reconhecendo essa iniciativa, essa ação tão importante que vem da Secretaria de Esporte e Lazer, que tem uma equipe incrível, né, e hoje eu vou ter, inclusive, a oportunidade de falar um pouquinho mais a respeito disso no meu grande expediente, que falarei sobre o desafio Pedal Caxias. Mas a gente tem muita coisa boa acontecendo, tem sim desafios, é importante dizer isso, né, e a cidade como um organismo vivo, que é, tem sempre seus desafios, mas a gente está gradativamente superando esses desafios e incentivando o esporte. E essa ação da criação, né, do fortalecimento, na realidade, desse banco do esporte é mais uma ação muito propositiva, muito construtiva, que a gente tenha certeza aí que vai, né, ter adesão do público ali fora que está nos acompanhando e por isso que a gente precisa trabalhar mais e mais em campanhas para divulgar, né, que já existe esse serviço e que a gente precisa da contribuição de todos os caxienses, especialmente para aqueles projetos sociais continuarem acontecendo, né. Era isso, muito obrigada.